Cesare Battisti, o terrorista, participou de quatro homicídios na Itália, condenado à prisão perpétua, fugiu, passou por vários países, está abrigado no Brasil desde 2004 e depois referendado pelo criminoso Luiz Inácio Lula da Silva, na época que Tarso Genro era ministro da Justiça do Brasil, com apoio, lavou as mãos, tal qual Pilatos, o STF, tentou fugir para a Bolívia. Nós comentamos o fato. Diz ele que queria comprar vinho na Bolívia. Nós sabemos que a Bolívia é uma grande produtora de vinho, famosíssima em todo o mundo, o vinho boliviano, a garrafa custa 10 mil reais, das várias safras, etc. A gente acreditou nisso piamente. Agora ele quer mostrar que é brasileiro mesmo. Conseguiu ter um filho aqui no Brasil, é artimanha legal para permanecer a qualquer custo, e agora, hoje, deu entrevista ontem o jornal O Estado de São Paulo, e hoje é o jornal Folha de São Paulo. E é interessante ver que aqui, a matéria, a minha arma de defesa não é fugir, diz ele. E, pelo que eu entendi, a arma dele é por a camisa do Corinthians. É, Batiste é corintiano. Deve gostar de samba, tomar caipirinha. Quer dizer, isso daqui é uma farsa. Eu queria saber se ele conhece alguma coisa da história do Corinthians. Isso daqui é para mostrar, para construir uma brasilidade que não tem nenhuma. Ele é um terrorista. Assassinou quatro pessoas. Um deles, volto a lembrar, porque isso é importante. Um açougueiro, ele assassinou, o grupo era chamado Proletários Armados pelo Comunismo, e o filho do açougueiro iniciado terrorista acabou sendo ferido, está paralítico. Não é possível ele permanecer no Brasil. Estão fazendo já uma armação que passa pelo Supremo para dar abias corpus a ele. Vamos ficar atentos. Não é possível nós aceitarmos isso. Isso aqui é uma questão importante. Claro que nós temos 300 mil problemas no Brasil. É verdade. Mas é uma questão de respeito às nossas tradições. De respeito a essa Constituição que é destruída todo santo dia. E que mostra o nosso compromisso com a liberdade, com a democracia. Ele não é perseguido político. Ele é um assassino. O lugar de Batiste é na Itália. Cumpre a pena lá onde ele foi condenado à prisão perpétua.